Olá pessoal, bom dia, a paz do Senhor. Vamos a nossa declaração profética de hoje. O nosso tema é Construindo uma nova história. O nosso texto base está em Nemias 1, do 4 ao 6. Vamos declarar juntos? Nemias se importou com o povo. Ele falou, Senhor, olha a miséria que está em Jerusalém e muda a situação. Nós nos colocamos nesses primeiros meses do ano, nessa brecha, pela nossa casa, pela família, pelos casamentos, pelos filhos, pela igreja, pela nossa nação. Olha, Senhor, a miséria que está em tantas partes do Brasil e Sara, a nossa terra, Senhor. Nós, como igreja, queremos ser os construtores de uma nova história, os semeadores de um tempo em que o Teu reino seja estabelecido na nossa vida e no nosso país. Porque somente assim seremos prósperos e bem-sucedidos. Cuida do Teu povo e muda a nossa sorte. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia.